Salve, salve rapaziada, tô passando aqui no começo do vídeo pra tá pedindo pra vocês deixarem aquele likezão, fechou? Se inscrever no canal aí, 1 a 3k, beleza rapaziada? Se você quiser ganhar um salve que nem esse mano aí, vai lá no meu Instagram, beleza? Que vai ter o link na descrição e me chama no direct, beleza? Mas primeiro tem que me seguir rapaziada porque a conta é privada, moro? Então só faltar deixando um salve aí pra quem me seguiu e pra quem pediu, tá ligado? E rapaziada, tem uns caras perguntando aí como que faz pra entrar, tá ligado? O e-mail, qual é o e-mail? Não precisa de e-mail mano, só aperta aí onde que tá a seta, beleza? Vai vir aqui ó, Load Game e... É, Load Game, agora é só apertar aí BMX, moro? Rapaziada, se você não sabe instalar ou não sabe passar pra ir no curta net, primeiro link na descrição, fechou? Olha a hora rapaziada, meia noite e onze Rapaziada, tem aqui também ó, esse modo CST FPS, beleza? Você clica aí nele aí ó E ele vai tá ajudando o desempenho aí do jogo, beleza? Então fica aí com a gameplay agora rapaziada, tamo junto aí É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí